Bom dia! Bom dia, meu irmão e minha irmã! Hoje, quarta-feira, dia 24, dia em que nós estamos festejando a igreja, a festa de um dos maiores santos da nossa igreja, o último dos profetas, São João Batista. Que é tão importante que a igreja celebra o seu nascimento e também a sua morte. Então agora nós vamos juntos escutar o evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querida irmã. Hoje nós temos a festa solene de São João Batista. O nascimento de João Batista. E aqui nós ouvimos hoje o quanto foi importante a vinda de João Batista. Em primeiro lugar, a sua mãe, que já era de idade avançada, estéreo, não podia ter filhos, o Senhor a agraciou Isabel, tirando dela este sofrimento, porque naquele tempo uma mulher que não pudesse gerar filhos era considerada uma pessoa indigna, uma pessoa pecadora, uma pessoa não abençoada por Deus. E Deus mostra que para ele nada é impossível. Deus pode transformar o coração, a vida de uma pessoa, não importa quem ela seja e o que ela fez. É a graça de Deus, é o amor de Deus, é o poder de Deus que faz em nós novas todas as coisas. Por isso, é importante que nós lembremos sempre de uma coisa, sermos fiéis ao Senhor. E ser fiéis ao Senhor é procurar fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus é que nós procuremos ser santos como Ele mesmo é santo. E para isso nós precisamos levar uma vida regrada de oração, de jejum e de ir praticando a caridade para com aqueles mais necessitados, para com os mais pobres. E o ápice da caridade é amar as pessoas assim como Deus tem nos amado. Foi isso que João Batista fez aqui neste mundo. Preparou os caminhos do Senhor. Preparar o caminho do Senhor é eu me converter, eu abrir o meu coração para a vontade de Deus. João significa estar cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus. E João tinha sempre no seu coração o projeto e o plano de Deus. Muitas vezes ficou em lugares isolados, vivia uma vida muito simples, muito humilde, regrado somente de coisas que eram necessárias para a sua subsistência. Não era apegado a dinheiro, a luxo, a vaidades. Era um homem humilde de coração. E quando ele sentiu-se pronto, assim como Jesus, foi para o meio do povo de Israel anunciar a palavra de Deus, anunciar a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nós possamos pedir a João Batista, que nós também sejamos fiéis, que nós também procuremos em tudo fazer a vontade de Deus. Que nós, em primeiro lugar, tenhamos em nosso coração, em nossa mente, em nossos sentimentos, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nosso olhar, em nosso querer, em nossos desejos, em nossas intenções, o amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como nós mesmos gostaríamos de ser amados, ou amar o próximo naquilo que o próximo esteja precisando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão e querida irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de São João Batista em Nossa Senhora, que desça a bênção de Deus sobre você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.